Ao invés do seu filho só ficar no computador, aqui ele pode chutar, socar, se divertir, gastar energia na ETAF. Na ETAF a gente trabalha com treinos motivacionais, lúdicos, brincando, estimulando a criança a se mexer, correr, pular, coisa que as crianças hoje em dia não tem mais o hábito de fazer, cada vez mais paradas em frente à televisão, computadora, iPhone, celulares. Aqui ela gasta energia, brinca, pula e corrige a postura. Mas a ETAF atende as crianças, o pai, a mãe, o vovô e a vovó. Vem para a ETAF aqui na 904, o número? 330.